E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje com uma novidade muito bacana. Entrou no Cloud Gaming da Microsoft, Fortnite para jogar tanto pelo controle no PC, quanto em toque pelo celular. Vale ressaltar que para você poder jogar no PC, você deve ter o Windows 10 atualizado e o navegador Edge, tá? Não tem como jogar sem isso aí, vou usar um controle de Xbox 360 meu, tá? Sem fio, mas pode usar controle de Xbox One, Playstation 4, controles normais que vai funcionar, ok? Para celular você tem que baixar o aplicativo Cloud Gaming, tá? E não é necessário fazer nenhum tipo de instalação, ou seja, você não perde tempo com downloads, tá? O acesso ao Fortnite é gratuito, você não precisa de nenhuma assinatura para usufruir do conteúdo, basta ter uma conta Microsoft. No caso aqui eu já estou logado com a minha conta de Xbox. Vou clicar em jogar gratuitamente, clicar em reproduzir. Tudo muito simples, muito fácil, ele vai iniciar o jogo. Há ainda cores de que... cores não, há uma atualização que vai trazer teclado e mouse, e aí vai ficar perfeito, mano. Para FPS no caso, né? Ó, meu perfil do Xbox. Ele carrega muito rápido, a resolução está em Full HD. Lembrando que tem que ter uma internet boa e estável, tá? Devitinho jogar pelo Wi-Fi porque pode ter algumas complicações. Tem uma área ali para te ajustar a tela, para ver se está tudo ok com ela. Prontinho, já estamos dentro do jogo. Tem um menu que você pode clicar com o mouse aqui do lado. E essa opção aqui, ó. Verity Boost. Ele melhora o... A nitidez da imagem. Com ela, olha como dá uma melhorada, ó. Save. E com. Tá vendo? Dá uma nitidez maior. Tem a opção de usar... Pony. E tem a opção de usar em tela cheia. Eu vou usar tela cheia para ficar mais bacana, ok? Coloquei tela cheia. Já posso começar a jogar com o meu controle. O delay é muito pequeno. Quase imperceptível. Eu não sei no modo de construção porque eu sou um zero construtor. Então... O serviço andou passando por algumas instabilidades aí nas últimas horas, mas deve ser pela grande quantidade de pessoas utilizando o serviço. Já havia testado anteriormente em Forza Horizon 5 e no Alien Fiery Team. Também funcionou muito bem em nuvem. Lembrando que esse é o primeiro jogo, tá? Free. Você não precisa ter uma assinatura da Game Pass Ultimate para usufruir. Ok. Vejo que o gráfico tá com sombras. Tá muito bom, ó. Vou pegar uma arma aqui, ó. Pra vocês verem a questão do delay, ó. Fiquei pra arma. Mirei. Um tiro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Instantâneo, cara. Instantâneo pra mirar e atirar, ó. A construção aí que eu sou meio cabaço pra fazer, né? Naquele nível Bob Construtor. Mas, cara, olha só. Tem a nuvem. Quer dizer que o gráfico tá no mais alto com todas as texturas habilitadas. Sem travamento. Vou jogando. Tá com uma qualidade muito boa. Sem travar. Tá com uma qualidade muito boa. Lembrando que se gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem pra receber as notificações, ativem o sininho, tá? E dê uma olhada em alguns vídeos nossos de tempo em tempo pra... Pra não perder a inscrição, tá? Porque o algoritmo do YouTube acaba meio que tirando, depois de um certo tempo, as inscrições. Então... Parece que tá caindo uma galera ali, hein? Vamos fazer o quê, né? Já tô aqui mesmo. Caindo, mano. Tá caindo um pouquinho mais pra lá. Já peguei uma arma. Eu sou meio ruimzão no controle. Eu sou aquele cara acostumado com o PC, né, mano? Tô sempre no teclado e mouse. Mas não é difícil de se acostumar, não, viu? Não é algo... Meio que impossível. Pode perceber, não tô com um íntimo travamento. Não é difícil de se acostumar, não, viu? Eu sou o que... Eu sou o que você tem. Vamos lá. Vamos lá. Parece que é um lançador, né? Pô, e lá essas coisas dão. Vou pegar o chute aqui. Ainda estou me adaptando. Fiquei bagunçada ali, mas vamos lá. Não tive nenhum tipo de problema na troca. A troca é sempre a parte mais tensa. Porque é onde consome mais gráfico, né? Por causa dos detalhes. Então é a parte mais tensa onde... Você pode ter algum tipo de lag ou algum tipo de problema. Tem uma inscrita aqui do canal que testou num A20. Funcionou perfeitamente com o gráfico do HD, mano. Tá, então quer dizer que o serviço não vai na... Bem... Claro que pode ter interrupções, pode ter algum tipo de lag. Afinal, você está fazendo streaming. Nada além disso, mas um streaming com muita qualidade. É isso, então, pessoal. Vou me despedindo por aqui. Muito obrigado a quem assistiu o conteúdo. Se gostaram, deixem aqui o likezinho. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber as notificações. Tamo junto e até a próxima. Fui!